Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros. Muito bem, hoje quero tratar de um assunto muito importante que são os elementos que desmotivam, isto é, que são aquelas coisas que a gente tem na vida que nos desmotivam para estudar. E a gente tem muito, muito, muito disso, infelizmente. E aí eu queria tratar com você exatamente uma técnica, uma dica ou várias dicas, para a gente poder passar isso e fazer com que o estudo seja de qualidade. Se você está estudando então para o Enem, para a UAB, para concurso de um modo geral, este é o canal. Eu sou Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros. Vamos lá. Olha só, então eu estava dizendo no início do vídeo exatamente isso. Às vezes nós temos elementos sabotadores e são, às vezes, inclusive, autossabotadores, que nós nem percebemos exatamente que aqueles elementos estão ali e que estão, digamos que, atrapalhando a nossa atividade, atrapalhando um pouco o nosso jeito de estudar, porque o nosso objetivo é estudar com qualidade. E aí o que fazer? Primeiro eu preciso destacar o seguinte, quando esses elementos sabotadores são da nossa casa, por exemplo, pai, mãe, irmãos, esposa, esposa, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou você tem que fazer um acordo com eles para que você consiga estudar com qualidade. Basicamente isso. Se não deu certo, vai numa biblioteca para poder estudar, mas faça um estudo de qualidade. Veja que eu estou repetindo bastante, qualidade, qualidade, qualidade. Bem, se os elementos, então, sabotadores são, por exemplo, Facebook, olha aí, foi a mais fácil, WhatsApp, telefone e celular na mão toda hora, então é você, é chegada a hora de você se organizar e de você começar a focar no seu objetivo. Sabe, nós usamos a tecnologia para tudo hoje em dia. Antigamente nós não tínhamos tudo isso, mas hoje em dia nós usamos muito a tecnologia, inclusive para estudar. E ela tem que ser, a tecnologia tem que ser uma aliada na nossa vida. Não pode ser algo que nos atrapalhe. Bem, por isso, se você tem amigos do WhatsApp e não quer exatamente deletar o WhatsApp, deixe no modo mudo, coloque no modo avião, deixe o seu celular longe do lugar em que você estuda, enfim, habilite alguma coisa nele. E hoje em dia nós temos, inclusive, aplicativos que coordenam e que organizam isso para que você habilite, então, essas coisas neles, nos aplicativos, para que você consiga, de fato, estudar com qualidade. Tá bom? Olha só, então é isso. Muito obrigado por ter me seguido. Até mais. Tchau, tchau.